Jânio, vamos começar falando do primeiro dia da posse de Michel Temer aí na presidência. Ele anunciou muitas novidades, principalmente na área da economia, que eu acho que vai ser, vamos dizer, a moeda principal do governo dele. É, nós tivemos ontem um dia muito agitado em Brasília, com acompanhamento de todo o Brasil e repercussão internacional, que foi aquela situação que, enquanto o presidente empoçado, Michel Temer organizava para anunciar a equipe de ministros, se preparava para fazer um pronunciamento. A presidente, afastada, também fazia seus pronunciamentos e até publicamente continuou, digamos assim, se manifestando insatisfeita com a situação. Há uma leitura inicial que o PT, o PT, decidiu politizar essa situação. Primeiro, insistindo no aspecto do golpe, muito embora a mídia internacional, nacional, até o Supremo, através de seus ministros, insistam em ficar dizendo que não tem como defender a tese do golpe, porque foi tudo dentro da legalidade. Eles insistem porque não é perguntado. Em uma entrevista comum, de repente, eles colocam tudo o que está acontecendo é de acordo com a legalidade. Mas o PT, ontem também, teve uma decisão que mostra esse grau de politização que o PT vai tentar levar para as ruas, o seu discurso, não para a presidente retornar ao poder. Muito mais para constituir um grupo e levar as ruas de oposição visando 2018. Pelo seguinte, existem mais de 100 mil cargos comissionados no governo federal. 100 mil cargos comissionados são aqueles funcionários que recebem uma gratificação além do salário normal. Desses cargos de confiança, tipo o DAS, que é a nível de diretoria, que é uma gratificação muito maior, tem 22 mil. 22 mil. Aqueles funcionários que estão nesses cargos são petistas de carteirinha. Pois bem, o presidente do PT, Rui Falcão, lançou, publicou, divulgou um documento ontem dizendo para todos esses petistas que têm cargos de confiança entregarem os seus cargos. O que é que isso significa? De uma forma muito óbvia, o PT não quer que alguns petistas continuem no governo, recebendo do governo nesses cargos. Por duas razões. Uma, para não aderirem. Rasgarem a carteirinha e a gente vê muito isso. Inclusive, fundadores do PT hoje estão em outros partidos, desde Marta Suplicy até Cristóvão Buar. Mas essa militância que aparelhou o Estado, se ela entregar os cargos, a gente terá aí 100 mil petistas que estavam no poder, espalhados em todo o Brasil, sem essa remuneração, sem esse elo com o governo federal. E, naturalmente, essas pessoas devem ir às ruas. O PT hoje tem como objetivo, a ex-presidente e a presidenta afastada disse que vai visitar o Brasil, certamente acompanhado de Lula, eu digo certamente porque eu tenho dúvidas que Lula continue colado em Dilma. Ele se recusou a entrar ontem no Palácio do Planalto na hora que ela estava se despedindo. Lula ficou acompanhando de uma salinha ao lado de uma garagem. Ele não queria subir naquele palanque, na parte externa. Subiu por insistência de Jax Wagner. Lula, ele vai tentar descolar. A imagem dele está a imagem dela. Ela vai sair por aí, criando motivações políticas em torno do golpe, mas Lula vai tentar construir uma base que lhe permita tentar levar ao Brasil o discurso da oposição e, principalmente, de uma possível campanha em 2018. Se até lá não ficar mais encalacrado na Lava Jato, se não for punido, se não for caçado, perder os direitos eleitorais, ele se torna, já nesses próximos dias, no candidato a presidente daqui a dois anos e meio. Então, eu vejo essa mudança levando para as ruas do Brasil uma efervescência que não deva rimar com violência, que vai manter sempre ali a espada na nuca de Michel Temer, porque a gente sabe que a militância petista é muito contundente. Esses movimentos que estão aí de insatisfeitos em Brasília, em algumas cidades brasileiras, eles podem ir ganhando corpo, musculatura, como se diz, e criarem as condições para que, se Michel Temer não dê as respostas que a população brasileira quer, num tempo aí que é muito mais lógico do que cronológico, não dá para dizer que é em três meses, em seis meses, é dentro de uma lógica. Se a população brasileira perceber que ele não vai fazer os consertos que ela tirou Dilma para que fossem feitas, mas não necessariamente com Temer, podia ser através, por exemplo, de eleições diretas, ela vai às ruas. Aí a gente vai ver aí o encontro, ou até, em alguns casos, o reencontro de coxinhas e mortadelas. E aí